Dois jovens morreram num acidente próximo a Dom Correia, distrito de Manhoaçu, neste domingo. Aí a imagem, olha como é que fica, olha. Ah, é difícil. A batida envolveu a motocicleta ocupada pelos dois jovens e um carro de passeio. Os rapazes da moto morreram no local. Mas como que não morreria? Ah, olha só o carro como é que fica. Um carro até daquele modelo mais antigo, né? Qual o modelo e marca dessa moto? Não dá pra sabê-la. Não tem como saber. O impacto foi grande. Os dois morreram no local, né? É. O carro ainda percorreu cerca de 30 metros depois da pancada, até parar no acostamento. O motorista teria sido socorrido por terceiros e não estava no local do acidente. Um pouco daquilo que eu conversava há pouco com o Fantô, né? Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Eles seriam da região de São Sebastião do Sacramento. Estou dizendo que seria, às vezes é uma chatice do jornalismo, né? Falar seria, seria, teria. Mas é porque não está confirmado ainda, né? Que eram daquela região. Então não tem que ficar falando aqui seria. Não sei de casa, não fica bravo comigo, não. A Polícia Rodoviária Federal adotou as providências no local do acidente, né? Assim como o corpo de bombeiros. Está aí a informação de dois jovens, né? Olha como que ficou a motocicleta. Que eu nem sei que marca e cilindrada que é, ó. Dá nem pra saber. O carro dá pra ter mais ou menos uma ideia. É prejuízo, né, gente? Só resta dizer sentimentos aos familiares, né? Pela perda, né? Pela perda, né? Pela perda, né? Pela perda, né? Obrigado.